Cansado de mapa, pensa nessa porra Com a forma da grana que sobe no morro que desce parroto Pensando na esquina, lembrando da cima, atolada no lodo Guardado no couro, sempre poupa louro, louco, rouco, raco no cheiro Chapa do cabelo, bolado em canque, rasma o porro Mas na real, cê quer ser que, 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 quem? Mas na real, tu quer ser que, 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 que Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! SANGRE! Energia positiva pra rimar Com meu mano laozinho, sabe, eu vou até falar E no verso a rima é atrativa Energia positiva, acho, mato é radioativa O jogo vai fazer fistale, é radiação No seu fistale você vê que tem a emoção Só que o jogo agora tá na condensação Hoje eu paro seu coração e sua pulsação Eu sou mestre de matar todo mundo E veja como agora vou te falar, meu mano Veja como a rima não é derradeira Eu sou mestre, vou matando um, chama a fileira Pois agora você não tá nem enfileirado No fistale agora, meu mano, fistale é concreto Nunca que tá enfileirado Por isso que MC selecionado nunca que vai ser seleto Esse que é o MC que vai ser seletado Faço o meu clique agora no improvisado Pois minha mentalidade é virimar Freestyle é inspiração, não venho pra inspirar Boa, muito bom Ae, direito de resposta, meu mano Lauzinho Demorou? Solta o beat Rapaziada geral, todo mundo, mano Criou, cê quer água, mano? Vou arrumar pra cê aí Negão, cadê aquela água lá pra nós dar pro nosso autista aqui depois Ae, ae, é o rap do D.R.P. Vai nascer É o rap do D.R.P. Vai nascer É o rap do D.R.P. Vai nascer Vai nascer, não Vai nascer Mas o Lauzinho aqui Não é radialista Tá ligado? Passa aí Eu te mato Aqui na lista Até porque Você sabe Agora veja Como agora Eu te mato Nesseралia Você falou Até de mestre Que tá ligado? Passa Que essa é a parada O meu mestre É Jumbi do Palmares E minha rainha Se chama Dambara Boa, boa O rapaziada Foi chegando É pra rimar É só Formando É na tua cara Você pode Wear É falar Que der performers Tá ligado? Passa isso aqui No improvisado O Lauzinho Tá ligado? Faz o rima Tá ligado? Eu vou limar pro tempo e vete Mesmo que o rádio não mostre Eu chego aqui na parte e mostro aqui o que é rap Tá vendo? Por isso eu vou chegando te quer ganhar Se não aguentar pode ter esse aqui é o D.O. Não vai aguentar, você sabe aqui no eixo Hoje vou acessar uma toque, é só uma pancada no queixo Barulho da batalha! Punk aí, velho! Punk! Demorou! Bem tranquilo, não dá palmas não Aí! Quem acha Que meu mano aqui em Lauzinho foi superior Barulho e vão pra cima! Demorou! Quem acha que foi o Diogo Barulho e vão pra cima! Cheio de pedido, jurado! Demorou Diogo Demorou Diogo, primeiro round Quem volta é meu mano Lauzinho Solta aquele beat aí pra nós Bebeu uma aguinha e agora Recarregou Rapaziada Batalha na rolê A concentração de gangue Que vocês querem ver? Sangue! Batalha na rolê A concentração de gangue Que vocês querem ver? Sangue! Aqui é você que tá sentindo Tá ligado? Passa isso aqui, vou adiante Até porque violação é bem assim Você tá candidando o que você tá fazendo aqui Você não é gigante Tá ligado? Passa, olha só, vou adiante Até porque cê tá violação no beat Tá ligado? Passa, vou chegando a esse teu beat Esse aqui é o Diogo Tá ligado? Passa, mas você não é louco Até porque eu vou travando nesse jogo Eu vou chegando é pra rimar Você tá ligado? Passa, essa aí é ataque Tá ligado? Passa, essa aí é ataque Tá ligado, mano? Eu vou chegando é pra rimar Você não aguenta meu pastor Aqui aumenta a vibe Aumenta a autoestima que já ficou sendo paz Tá ligado? Passa que isso aqui é um encanto Você não tá porque essa autoestima não aumenta Isso aqui é movimento de preto, não de branco Barulho, barato, o ataque do Lauzinho Rapaziada, direito de resposta de ouro Só o beat Ai, meu meio card No geral, vem Essa é a história de um ano que te xababa Eu não deixava, eu não deixava Essa é a história de um ano que te xababa Eu não deixava, eu não deixava Eu faço frio, venho me expressar Peço até silêncio pra poder vir aqui rimar Porque o coração é para delirar E no fissile agora, sabe que eu vou enrimar Até porque você é o som do Mongo Ele falou de gangue, hoje eu ganho 2x0 Tô com o bongo Jogo mais fissile, você não pega pode pá Falou, de branco eu vou argumentar Até porque você sabe esse é o Freud Nelson Mandela lutou pra acabar o Apartheid Juntou todo mundo, essa que é a união Como é que no fissile você quer causar separação? Você olha para minha gol, demorou E veja no fissile que eu faço aqui com amor E no fissile nunca quer sabor Você olha minha gol, eu olho o Red porque ele é meu refletor Por isso que agora eu faço no improvisado Eminei e gomes altos que são branco e tão conquistando Porque é igual pra todo mundo eu to ganhando Rapaziada é isso, barulho pra batalha Meninos são bravos Ae que acha que Diogo foi superior, barulho e mão pra cima Foi laozinho, barulho e mão pra cima Demorou, Diogo levou esse Quer dizer jurado Agora nós temos o seu primeiro segundo Hoje nós temos que ir para passar pelo Fábio Boa, mano, caia da água Me lembra o seu primeiro segundo Não dá um certo Não dá um certo Não dá um certo É fácil